E temos gente nova chegando ao Sabino Ribeiro, trata-se do atacante Luan Santos, que vem do Exílio Luiz, Santa Catarina. Vocês queriam tanto que o Exílio Luiz, que era Tito, acabou vindo Luan Santos e vamos falar um pouquinho sobre ele no vídeo de hoje. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos falar de Luan Santos, o novo atacante do Confiança. Esse time que só se reforça do meio para frente, realmente está precisando, mas Pedro, Alex Brasil, vamos olhar aí a zaga e a volância, está precisando de reforços também. Mas esquece a cobrança e a cornetagem, hoje vamos falar aqui do menino Luan Santana, não, Luan Santana não, Luan Santos. Luan Santana não é o cantor. Luan Santos, que vem do Exílio Luiz, fez a categoria de base no Palmeiras, no Bahia e tem já alguma experiência. Vocês vão ver alguns detalhes da carreira dele e a minha opinião de tudo que eu pude apurar a respeito do jogador. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário. Gostou da contratação de Luan? Deixa seu like, nos ajuda demais. Quando você deixa o like, o YouTube leva esse vídeo para mais azulinos, para mais azulinas, para outros forçadores também que gostam aqui do nosso conteúdo. E considere também se tornar membro do nosso canal com apenas R$ 3,00. Você nos ajuda demais a construir esse canal e seguir informando sobre o Confiança. Fique agora com análise sobre Luan Santos. Confiança anunciou na tarde desta quinta-feira a contratação do atacante Luan Santos para reforçar a equipe. Na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O contrato foi firmado até o final da temporada. Atacante de 26 anos é natural de Fortaleza e passou pelas categorias de base do Bahia e do Palmeiras. Ele ainda tem passagens por time como Sampaio Correia, Atlético Tubarão, ABC, Vitória, Jacuipense, Ceará e Paissandu. Em 2022, atuou pelo Ercílio Luiz, onde disputou 11 jogos e marcou 3 gols. Luan teve o início de carreira um pouco desanimador, realmente, mas ele vem melhorando seus números na temporada passada e principalmente nesta temporada. O ano passado ele fez 5 jogos pelo Paissandu, mas apenas 5 como titular. Mas ele ajudou o Paissandu durante a maior parte da Série C e fez um gol. Neste ano, ele já jogando pelo Ercílio Luiz, que chegou às quartas de final do Campeonato Catarinense. E foi eliminado justamente pelo Figueirense, nosso próximo adversário. Ele fez 11 jogos, 3 gols e deu uma assistência. Antes disso ainda, ele teve uma passagem por ABC, por Sampaio Correia, foi campeão pelos aspirantes de Ceará, lá junto com o Cristiano, que já passou por aqui hoje, artilheiro da Série C, e fez a categoria de base, como eu falei lá no início do vídeo, no Bahia e no Ceará. É uma aposta de alto risco, mas dentro da realidade financeira que o Confiança tem hoje, é o que dá para fazer. É um jogador que ainda tem, vamos dizer, um resto da juventude, bem jovem, mas é um jogador que está vivendo o melhor momento de sua carreira, ainda que esse melhor momento não seja nada extraordinário, mas já tem alguma experiência. Passagem pela base de dois clubes gigantes, como Bahia e Palmeiras, passagem por times complicados, como ABC, Sampaio, complicados em termos de pressão, não estou dizendo que os times são complicados, enfim, longe de mim aqui arrumar a treta com torcidas adversárias. Então passou por times que tenham sua pressão, ou seja, já tem uma vivência, fez parte do elenco do Paisson do ano passado, que fracassou ao subir para a Série B, mas agora está reconstruindo sua carreira no Exílio Luiz. A única coisa que me deixa um pouquinho de pé atrás é que desde o final do campeonato catarinense, se isso já se vai para quase dois meses, ele não entra em campo, não sei como ele está fisicamente, mas ele já está no Sabino, já está treinando e espero que dê certo. Repetindo, é uma aposta de alto risco, é um jogador driblador rápido, aquele ponta-campo também cai pela esquerda, mas ele costuma jogar com o pé trocado, ele é destro que cai pela esquerda, não sei se ele poderia cair pela direita, como é, eu não sei como é que Felipe está tentando entender esse time, se ele vai usar realmente Charles como 9, se Charles vai seguir naquela posição e deixar Ítalo flutuando mais, como Luan vai se encaixar nesse esquema, se Renan Gorn vai voltar a ser o atacante fixo, afinal, chegaram dois jogadores de ataque, nenhum deles foi um centroavante, enfim, coisas aí que o maestro ou o próximo técnico vão desenrolar e a gente vai poder observar mais de perto. De qualquer sorte, Luan, seja muito bem-vindo ao maior clube do estado, que você brilhe aqui, que você faça sucesso e que você galgue voos mais altos e quem sabe chegamos na Série B juntos. O canal Dragão de Aracaju é apoiado pela loja Nação Proletária, pela New Tech Agile Tecnologia, Barbearia Agile Barber, El Carrito Culinária Argentina, Esfomeado Esfarraria e Bambu Beachwear. E essa foi a nossa breve análise sobre o atacante Luan. Chegou aqui, seja bem-vindo, espero que dê certo. Vem de uma temporada interessante, essa temporada desse ano, ano passado, recuperou em relação a temporadas anteriores, mas ainda não mostrou muita coisa, diferente de Charles, por exemplo, que já tinha um acesso nas costas e etc. Mas está chegando aos 26 anos, no melhor momento da carreira, vai estar tudo certo. Você, o que acha da contratação? Deixe seu comentário aí para a gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. Também não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha sido inscrito, e dar like no vídeo, se você esqueceu lá no início, quando eu pedi. Considere também apoiar o canal Financeiramente, está passando uma turma aqui que já nos apoia via Pix, valeu demais, super chat nas lives, isso ajuda demais que a gente possa renovar os nossos equipamentos e melhorar essa comunicação de azulino para azulino, meio independente, azul e branca, como fala o pessoal lá do Cruzeiro Esportes. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e... Fui!